É isso da hora A primeira andada do Chevette Ó Vai mais Vem pra trás, deixa eu ver se a luz de freio acende Fizendo freio aí Vem, gata ré Vem mais Tem nada atrás, pode vir Acendeu Aê Desliga ele Liga, sem acelerar Beleza Liga Isso aí, até logo